Chego na balada sozinho Olho pro lado, vejo você A saudade aumentando, o peito chega a doer Eu bebendo uma dose e você do meu lado Sem saber o que dizer A vontade que eu tenho é gritar que eu amo você Faça um pouquinho por mim, que eu faço por você Porque nessa relação tudo pode acontecer Diz pra mim o que eu faço pra te conquistar Se você vier até mim eu posso te provar Faça um pouquinho por mim, que eu faço por você Porque nessa relação tudo pode acontecer Diz pra mim o que eu faço pra te conquistar Se você vier até mim eu posso te provar Se você vier até mim eu posso te provar Chego na balada sozinho Olho pro lado, vejo você A saudade aumentando, o peito chega a doer Eu bebendo um doze e você do meu lado sem saber o que dizer A vontade que eu tenho é gritar que eu amo você Faça um pouquinho por mim que eu faço por você Porque nessa relação tudo pode acontecer Diz pra mim o que eu faço pra te gostar Se você vier até mim eu posso te provar Faça um pouquinho por mim que eu faço por você Porque nessa relação tudo pode acontecer Diz pra mim o que eu faço pra te gostar Se você vier até mim eu posso te provar Se você vier até mim eu posso te provar Se você vier até mim eu posso te provar Há quanto tempo eu não te vejo Saudades do teu rosto lindo Gostaria de ver você de novo Fazer aquele amor gostoso Como antigamente Mas um outro alguém levou você de mim E sem nenhuma explicação Você partiu Hoje fiquei sabendo Que está arrependida Mas não consegue voltar Ficou enrolada nas suas mentiras E nas juras de amor Que ele tinha pra te dar Sofri você de lá e eu de cá Eu só falei nessa saudade Pro seu coração se acalmar Ficou enrolada nas suas mentiras E nas juras de amor Que ele tinha pra te dar Sofri você de lá e eu de cá Eu só falei nessa saudade Pro seu coração se acalmar Sofri você de lá e eu de cá Eu só falei nessa saudade Pro coração acalmar Quando você estiver nesse quarto sozinha Eu sei que vai lembrar do mal que me fazia Mas no começo eu não entendia Que o que você sentia não era amor Porque depois você sumia como um vapor E eu ficava com a saudade e a solidão Batendo no meu coração E eu saia A sua procura Sem perceber Que você era mariposa E tinha noite pra viver E eu saia A sua procura Sem perceber Que você era mariposa E tinha noite pra viver Pra você Isso era amor E quem vai entender Que o que você sentia Não era amor Porque depois você sumia como um vapor E eu ficava com a saudade e a solidão Batendo no meu coração E eu saia Eu saia A sua procura A sua procura Sem perceber Que você era mariposa E tinha noite pra viver E eu saia A sua procura Sem perceber Que você era mariposa E tinha noite pra viver Pra você Isso era amor E quem vai entender Pra você Isso era amor E quem vai entender 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 A CIDADE NO BRASIL